Música Tá aí, estamos de volta com o programa Quintaneja aqui na sua TV Votorantim Quero fazer um convite para você que está aí do outro lado da telinha Assistindo o programa Quintaneja Para vir assistir a gravação do programa é muito fácil Nós gravamos aqui na Associação Amigos de Bairro do Rio Acima Na rua Joaquim Ferreira, número 70 Do ladinho do Sermag, ninguém paga nada para entrar, assistir o programa Ainda levam uns brindes aí no final que a gente sorteia para vocês, viu? Quero que você receba com uma grande salva de palmas, meus amigos, mais uma vez aqui Para gravar o programa Quintaneja Edinaldo e Ednã Oh meu povo, boa noite aqui de novo Um abração a todos vocês, boa noite Edinaldo a todos Boa noite Ednã, boa noite gente Maravilha, e o Cezinha do... E o boa noite também para o... Diamantino Diamantino, né? Muito obrigado, Diamantino, pelo convite que tu tá esquecendo E para o nosso sofaneiro aqui, o Cezinha que tá ajudando a gente E o Santiago Para o Canção do Tiago também, que tá dando uma força pra nós aí Esse é o Santiago O homem... Como é que é? O homem hoje tá de boné... O homem que faz de lágrima... Sempre vem de chapéu, boné... Hoje ele tá disfarçado, viu? Para ninguém conhecer ele, né? 007 hoje Tá certo Beleza, Júlio? Aí sim O que vocês prepararam hoje para a gravação do programa? É, vamos fazer a canção do nosso quarto CD, né? Quarto volume Que chama assim, Água da Boca, né? Conhece já, né? Diamantino Vamos lá Vamos lá Simbora Vamos lá, Cezinha Numa tarde chuvosa Sozinho senti Saí por aí Entrei no restaurante Apareceu uma garota E olhar fascinante Enquanto eu jantava Ela apenas tomava o refrigerante Quis saber o seu nome Também disse o meu E nesta conquista Ganhei beijo seu Jantei sem ter fome Falando o seu nome Que coisa mais louca Bebi sem ter sede E nos conquistamos De ambas as partes Sentindo os teus lábios A essência de Sprite Assim me deixando Com água na boca Doa tarde chuvosa Sozinho senti Saí por aí Entrei no restaurante Apareceu uma garota De olhar fascinante Enquanto eu jantava Ela apenas tomava O refrigerante Quis saber o seu nome Também disse o meu E nesta conquista Ganhei beijo seu Jantei sem ter fome Falando o seu nome Que coisa mais louca Bebi sem ter sede E nos conquistamos E nos conquistamos De ambas as partes Sentindo os teus lábios A essência de Sprite Assim me deixando Com água na boca E nos conquistamos E nos conquistamos Beleza, gente Obrigado Aí Só no refrigerante Só com Sprite Tá certo, né? Queremos fazer um convite especial Para vocês que estão aqui hoje Assistindo aqui a gravação No domingo agora Acontece aí um almoço Ali no sítio Nakazone Em Araçoiaba da Serra Lá no sítio do Seico Então Temos aí Ainda temos convite, né, Dadá? Temos ainda, né? Então tem umas duplas aí Vai começar Às Dez horas da manhã Vai até umas Cinco horas da tarde aí Com bastante duplas Temos aí Santos e Gonçalves Temos também Diamantina e Pratinense A Ana Carolina e Larissa Viola Opa Vão lá também? Vão lá também Edinaldo Diz que vai também lá Santiago também Santiago Cristal Santiago Cristal Nós vamos todo mundo Vamos todos lá Ô Como é que é? Paulistane Soares Paulistane Soares Vem lá de Macatuba Zé Rosa e Manduri Manuel O Manuel Solo aí, né? O Manuel O homem da Boate Azul Vai estar com a gente lá Tem um cartaz ali, ó Só vocês dão uma olhadinha ali E apenas R$ 25,00 Para você almoçar E curtir O time inteiro de música Lá com nós, né? Então é um negócio Beneficente ali E nós estamos juntos Misturados Sabe que Nós temos que ajudar O próximo, né? Então nós estamos aqui Para isso, né? Se a gente não ajudar O próximo Que isso será de nós No futuro, né? Pelo menos a gente tem que servir Para alguma coisa, né? Temos que servir Para alguma coisa, né? Se não servir Para essas coisas O que que está fazendo Aqui em cima Dessa terra, né? Está fazendo peso Não é verdade? Então vamos lá O que que tem na guia aí? Agora tem um tal de um laço caprichado aí Para laçar as mohinhas bonitas, né? Essa moda é boa Eu gosto da moda suas aí Está bem letra nossa É um laço caprichado aí É, eu vou fazer Escrever para o Mariano também Que ele está aí, né? Alô, Mariano da Viola Está ali Ele está aí lá Mariano Esse é parceirão nosso aí Dia 7 Estamos juntos aí Na praça de eventos de Votorantim, né? Dia 7 Na praça de eventos de Votorantim Também está acontecendo aí Uma comemoração de aniversário Da TV Votorantim É, 10 anos de TV Votorantim Eu, foi mais de 15 anos Que eu estou na TV Disse que vai comemorar 10, né? Então tá É que quando a gente começou Nós nem contava, né? Então quando pegou mesmo No engrenar a coisa aí Então já tem 10 anos E o Erington Kermes Que é o diretor da TV Está comemorando 10 anos De TV Votorantim E vem várias duplas Olha os amigos da gente Que a gente convidou lá Mariano da Viola e Marcelo É um deles Vai estar com a gente lá Na praça de eventos de Votorantim Uma estrutura grande Bem montada ali Na mesma estrutura Que vai ser as duplas No domingo Que é aniversário da cidade Então a gente vai usar A mesma estrutura lá Ninguém paga nada Tudo aberto lá Pra curtir junto com a gente lá Só modão A partir das 19 horas Né, Mariano? Grupo de Viola e Caipira Mariano da Viola e Marcelo Diamantino e Pratinense Manuel Boate Azul Esse rapaz está com nós Em todas aí É, Manuel Obrigado Nós vamos também Vamos também Vamos lá Vamos lá, Cezinha Segura aí, Cezinha Altar do laço Caprichado Caprichado Simbora, Cezinha Eu mandei fazer um laço Caprichado e bem comprido Pra laçar mulher casada Que não gosta do marido Ai, meu bem Ai, não chora Ai, meu bem Amanhã te levo embora Ai, meu bem Ai, não chora Ai, meu bem Amanhã te levo embora Amanhã te levo embora Tem três tipos de mulher Que meu coração adora A solteira e a viúva E as casadas de namora Ai, meu bem Ai, meu bem Ai, não chora Ai, meu bem Amanhã te levo embora Ai, meu bem Ai, não chora Ai, meu bem Amanhã te levo embora Ai, não chora Ai, não chora Com o tronco da janela No balanço A porta cai Tô o topo do marido, a mulher comigo vai Ai meu bem, ai não chora Ai meu bem, amanhã te levo embora Ai meu bem, ai não chora Ai meu bem, amanhã te levo embora Aô, laço! Obrigado, gente! Segura esse laço! Valdecir Carvalho, assistindo o programa, obrigado, Júlio Ramon Abraço pro Moacir Modesto, irmão da Aparecida de Oliveira Aí sim, João Paulino, abraço João Paulino Do Mirassol, por frio, por frio, isso aí, do Mirassol, por frio Bernadette Meira, Celso Generoso, na Ilha Cumprida, assistindo o programa Obrigado a todos vocês aí O que que vai agora, Edinaldo? Agora, dessa vez, eu vou oferecer pra Conceição essa canção Que ela é fã dessa canção Chama assim, Fecha a Porta pro Mundo Só pro mundo, pra nós não, né? Mas essa música, vamos oferecer pra ela Porque ela é nossa empresária, nossa produtora E não só nossa não, viu? É do Cezinha, da Cristal e do Santiago também Aô, Conceição! Beleza! Simbora então, vamos lá! Vamos lá então! Segura, Cezinha! Fecha a Porta pro Mundo Vamos pensar só em nós Aproveitar nossas noites de amor Já que estamos a sós Jogue pra fora as tristezas Também já julguem as minhas Quero só somente seu Quero a pra mim inteirinha Abrace bem como sabe abraçar Veja assim como sabe beijar Veja o relógio que bata Veja os ponteiros que corram Veja nascer a esperança E essas tristezas que morram Fecha a porta pro Mundo Fecha a porta pro Mundo Vamos pensar só em nós Vamos pensar só em nós Quero a pra mim inteirinho Quero a pra mim inteirinho Veja nascer a esperança Veja as tristezas que morram Veja as tristezas que morram Tá bom O Joaquim Silva de Minas Gerais Assistindo o programa O Tu Rangel De São Bernardo do Campo Assistindo aí né Também o Magrini e a Vanilda Lá em Ourinhos O Magrini é da dupla Magrini e Márcio Gomes O Vitalino Reti Lá em Jaú Assistindo o programa E a Tati Tati Arena Lá de Bofete Aí sim né Mariano Conhece esse lugar Já viu falar né Dona Mariquinha Lá no sítio Já viu falar também né Então tá bom Tem mais um papelzinho lá Já fala desses caboclo aí né É ela agora Ô Devantinho Essa canção aí Eu cantei uma vez Aquela aqui Pra Aquela época Que nós viemos aqui né Isso Com o outro parceiro que eu tinha né E já vamos repetir de novo Vamos pedir o seu né Quer dizer Especial né É que essa música aí Quase ninguém canta Aqui no programa Quintaneja É Então como vocês tem ela no repertório Eu pedi Se desse pra cantar né E Tem um caboclo aí Um policial Que gosta muito dessa música Com certeza ele tá aí assistindo Alô Ivan Vai pra você viu Ivan Ali na Vila Garcia Assistindo o programa Quintaneja Com todo prazer Simbora então Vambora Geração de Boiadeiro A velhos tempos do vovô O gosto pelo vaquejar Desejo de ouvir distante Choro de derrente no estradão passar Enquanto descansava o gato Fazia um fogo pra esquentar Em volta todos os rios E hoje a sossorrar Canções e noite de luar Meu pai aprendeu seguindo Meu avô pelos serdões E hoje eu sigo os mesmos passos Porque sou pedaço de três gerações E hoje eu sigo os mesmos passos Porque sou pedaço de três gerações Perante estradas do sertão E hoje eu sigo os mesmos passos só alguns sinais, os dois já se fizeram flores, ganhou novas cores, o velho no matagás, veneno de meu filho é, veneno por aqui passei, a ele vou deixar herança de quando é criança de meu pai herdei, meu pai aprendeu seguindo, meu avô pelo sertão, e hoje eu sigo os mesmos passos porque sou pedaço de três gerações, e hoje eu sigo os mesmos passos porque sou pedaço de três gerações, Música Se láis eu encontrei no chão, dos tempos que me longe vai, E ver os anos percorrido até mesmo, ouvindo os gritos de meu pai, O galho seco e torto eu vi, a forma que um berrante tem, Parece que o tempo parou, onde meu pai ficou, ele ficou também, Meu pai aprendeu seguindo, meu avô pelo sertão, e hoje eu sigo os mesmos passos porque sou pedaço de três gerações, Pedaço de três gerações, e hoje eu sigo os mesmos passos porque sou pedaço de três gerações, Então eu sigo todos os mesmos, e hoje eu sigo os mesmos passos porque sou pedaço de fecal e são irem de Maybellons que sim Se o tempo적으로 é meu pai ainda me chamava de darbring when from the tap you to the disastrous Então, eu sigo os mesmos passos para te casar, e hoje eu já me chamava pode start from Então, eu sigo os mesmos passos porque A despedida Vou avisar o pessoal aqui Todas essas buscas que nós cantamos aí Está no nosso 14º CD Se alguém gostou A compra, se não gostou, compra também Um abraço a vocês Até uma outra oportunidade, se Deus quiser Fica aqui Um abraço do Edinaldo Boa noite a todos Boa noite Edinaldo, boa noite gente Felicidade por vocês, Mariano Beleza E nos aplausos de vocês A gente faz um intervalinho aí Dois minutinhos e já já estamos de volta